A doutora Marlene sempre foi uma fiel discípula de Chico Xavier, sempre foi fiel a Kardec, ao Espiritismo, na revivescência do Cristianismo. Nós tivemos oportunidade de estar com a doutora Marlene várias vezes em Uberaba. Tanto na comunhão espírita cristã, quanto no grupo espírita da prece, nas visitas que, periodicamente, ela fazia ao médium Chico Xavier. O que dava a ele sempre muita alegria, eles sempre traziam o casal Freitas Nobre e Marlene, um número novo do jornal Folha Espírita, um periódico que prestou e continua prestando grande serviço à causa espírita. A doutora Marlene, sem dúvida, foi uma das vozes mais autênticas, uma das vozes mais autorizadas a defender a doutrina espírita, a defender a obra kardeciana, o seu trabalho é exemplar, o seu exemplo de trabalho, o seu exemplo de medianeira, enfim, o seu exemplo de confreira dedicada à causa do Evangelho de Rede Vivo, é digno de ser seguido por todos nós. Nós saudamos o seu espírito. Temos certeza que, do outro lado da vida, em companhia do doutor Freitas e de tantos outros benfeitores do mundo espiritual, inclusive também na companhia de Chico Xavier, a doutora Marlene, que nos legou tantos exemplos de trabalho e de perseverança, continua firme, defendendo a nossa causa, defendendo esta bandeira da doutrina espírita, que ela tanto defendeu na condição de encarnada. A Doutora Marlene foi extremamente importante para a minha encarnação. Eu posso dividir minha encarnação em antes e depois dela. Eu a conheci, eu já era médico formado, professor da faculdade e estava começando a conhecer o espiritismo através da Associação Médico Espírita de Santos. E a partir daí eu a conheci, comecei a conviver um pouco mais com ela nos congressos e nos encontros médico-espíritas e lendo seus livros, assistindo suas palestras e ela começou a me convidar para também fazer parte desse circo de oradores nos medinespes e nas palestras que se faziam pelo Brasil para fundar as AMES. E isso daí mudou radicalmente minha vida, ela me mostrou um caminho de trabalho em que eu podia ser útil na Associação do Conhecimento Científico com a obra André Luiz. E é o que eu tenho procurado fazer até hoje. Mesmo depois de desencarnada, ela que foi a fundadora, estava na fundação da AMES São Paulo, que foi a primeira AME, ela foi a grande responsável e primeira presidente da AME Brasil e da AME Internacional. E essas instituições todas funcionam muito bem, progridem rapidamente ainda hoje. E ela mesma desencarnada continua nos orientando. Ela tem esse comunicado com vários médiums, todas as AMES que têm alguma reunião mediúnica, para estar sempre presente e sempre mostrando a disposição de trabalhar pelo Cristo. E essa acho que é a grande marca da doutora Marlene, trabalhadora do Cristo. E eu louvo a minha gratidão a ela, pelo que ela generosamente me ofereceu como oportunidade de trabalhar também pelo nosso Mestre Jesus. Falar daquela que emociona a mim todos os dias, é falar de Marlene Nobre como significado de trabalho. Acho que, mãe, o seu maior legado foi o trabalho. O trabalho ao Espiritismo e ao amor. Amor ao próximo. E mais do que isso, amor ao Evangelho segundo o Espiritismo. Que nessa toada, nos ensinou a amar aquele que vivenciou o Evangelho. Que é o nosso querido Chico Xavier. Além das palavras, mas por meio do principal, que é o exemplo. E eu tenho certeza que, por mais que a saudade seja imensa, como a senhora sempre me ensinou, o nosso amor não pode ser egoísta. Então, eu sei que, sem as vestes desse corpo, dessa matéria pesada, a senhora tem trabalhado muito mais por todo o nosso planeta Terra. E a saudade é imensa, sofrida e diária, mas sempre com amor. E eu te amo, te amei e te amarei eternamente. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor. A saudade é imensa, sofrida e deária, mas sempre com amor.